Irã já executou mais de 50 pessoas este ano, diz ONG. As autoridades do Irã executaram 55 pessoas nas primeiras semanas de 2023 e assinalou, nesta sexta-feira dia 27, uma ONG de defesa dos direitos humanos com o objetivo de, segundo ela, de semear o terror no país sacudido por manifestações. Aqui, a execução pública de manifestantes condenados por protesto do Irã. A ONG Irã-Ubarrag IHR, com sede da Noruega, indicou ter confirmado pelo menos 55 execuções nos primeiros 26 dias do ano. O Irã vivencia uma onda de protesto desde a morte de Masha Amini, uma curda de 22 anos, em setembro. Ela morreu após ter sido presa por supostamente infringir o Código de Investimento em vigor da República Islâmica. 4 pessoas morreram executadas por motivos relacionados com o protesto, enquanto a maioria das pessoas enforcadas 37 penas capitais foi condenada por infrações relacionadas com drogas, segundo a mesma fonte. A ONG não detalhou o motivo pelo qual as outras 14 pessoas foram executadas, segundo a IHR, ao menos 107 pessoas poderiam ser executadas por causa das manifestações, ao terem sido condenadas à pena capital ou por terem sido acusadas de crimes que poderiam resultar pena de morte. Todas as execuções ordenadas pela República Islâmica são políticas, pois o objetivo principal da autoridade semialteror na sociedade infusou a organização. Para deter a máquina de matar do Estado, nenhuma execução deveria ser tolerada, seja por razões políticas ou dava, sinalou o diretor do IHR, Marmodi Amirai Modidan.